Muitos conhecem você pelo nome, mas eles gostariam de saber mais sobre você. Fale um pouquinho sobre a sua biografia. Meu nome, eu me chamo Maria Diná de Barros. E aliás, meu nome de solteira era Maria Diná Palma de Barros. Porque minha mãe é Paula, de Altinópolis. E esse era o meu nome. Agora, filho, todo mundo me chama de Diná Baros. Acabou. E eu sou Diná Baros, ó. Acabou. Mãe, não é só isso. Fale da sua biografia. Não, da minha biografia. Eu sou de 1928. Nossa Senhora, daquele tempo em que meu avô dizia em que se podia confiar, deixar a porta aberta na minha casa. Minha casa, a porta era aberta. Aberta não é só destrancada, não. Aberta mesmo. A casa do meu avô também. Porque era assim que era Batataz. A porta era aberta porque se tivesse, se fosse fechada, encostada que fosse, queria dizer que aquela pessoa não era querida na casa. Eu sou de um dia maravilhoso. 14 de abril de 1928. Meu pai era o José Garcia de Barros. Todo mundo se chamava de Doutor Barros. Ele era Doutor Barros. E a minha mãe era de Altinópolis. Era Ercília Palma, de Figueiredo Palma. E depois ela ficou em Ercília Palma Barros. Esses eram os meus pais. Eu tive mais irmãos. Minha irmã mais velha, Maria Udete, morava em São Paulo. A outra, minha irmã Maria Ilza, que era casada com o Gaspar Prado. O meu irmão José, que era o nome do meu pai, José Garcia de Barros Filho. Mas ninguém nem sabe que ele era José Garcia de Barros Filho. Porque todo mundo se chamava de Doutor Zizi. Ele era um agrônomo muito, muito conceituado na região. E o outro, meu irmão mais novo que eu, que é do tempo da Revolução de 32, que é o médico que mora em São Paulo, Doutor Nélio Garcia de Barros. E os seus estudos, Gina? Meus estudos. Pra variar, é lógico, o pré-primário nem sei, a gente estudava. Não existia. Ah lógico, eu estudei na escola da Dona Mariquinha. Dona Mariquinha Vieira. Dona Mariquinha Vieira, que era ali perto do hospital. Dona Mariquinha Vieira. Eu fiz a escola da Dona Mariquinha. Como os filhos do Dr. Leandro também estudavam lá. Depois eu fiz o primário, onde meu pai achava que nós devíamos fazer. No grupo Washington Luiz. Eu estudei quatro anos lá no grupo Washington Luiz. Aliás, em casa todos nós estudamos no grupo Washington Luiz. O primário foi feito lá. Ah não, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Porque menina tem que estudar lá nas freiras. Porque as freiras dão um ensino melhor, mais adequado a mulher. Ensino de outro jeito. Meu pai não pensava assim não. Ele põe a gente lá. Depois eu fui fazer o ginásio no colégio das irmãs. Mas quando eu terminei a quarta série. Eu terminei a quarta série em 1942. Nessa época o governo de Getúlio Vargas fez uma reforma no ensino. Acabou com a quinta série. Porque até aquela época o ginásio tinha cinco anos. Aí o governo, a reforma Capanema, pôs o clássico científico normal. Eu fui fazer científico. Aqui só tinha normal. E meu pai não queria. Eu também não queria. Eu não era dessa área. Aí fui fazer científico no colégio Progresso Campineiro. Que era um colégio tradicional. Que foi a indicação da dona Glória. A dona Glória estudou lá. Mas foi um colégio em Campinas. Eu fiz o colegial três anos lá em Campinas. Cabei o colegial lá. Aí eu fui para São Paulo. Fazer o curso de Matemática, de Física. Que era junto com Matemática. Fui estudar no Cédio Sapiense. Estudei no Cédio Sapiense quatro anos. Uma escola maravilhosa. E que prédio? Puxa, santo Deus. Até hoje é tombado aquilo lá. É. Do Rino Leve. Do Rino Leve. Do Rino Leve era uma coisa. E o Teto Italiano. É. Muito, muito. Uma escola muito além de bonita. Uma escola boa. E eu terminei o ano. Eu terminei. Eu me formei em quarenta e nove. E naquele ano mesmo. Eu já fiz o concurso. Passei. Que não era boninho e fofo não. Passar no concurso para ensino secundário. No estado de São Paulo naquele tempo. Era difícil. Era mais difícil do que entrar na escola. Era difícil. Eu defendi tese de mestrado. Nossa senhora. Posso dizer que era uma. O exame horário era uma pequena tese. Era. Não. Era terrível. O concurso para professor secundário. Pergunta para Lucie. Para esse povo todo. Que também era. Eram os efetivos do IA. O IA. Aí fui estudar. Fui escolher o Ginásio Estadual de Botatais. Chamava assim. Era o Ginásio Estadual de Botatais. Que funcionava aqui no Grupo Washington. Começou nos anos 40 né. Foi em 48 mais ou menos. 48. Eu comecei a licenciar. E o primeiro dia de aula para mim foi. 6 de junho de 1950. 50. Ah sim. 50. Aí eu fui para o IAESA. Lá nesse colégio. Não. Ele não chamava IAESA não. Ele chamava Colégio. Ginásio Estadual. Depois ele passou a Colégio Estadual. A Escola Normal e Colégio Estadual. E virou Instituto de Educação. E eu licionei lá. Até 1980. Quando ele já não tinha mais colegial. Não tinha mais ninguém lá. Já tinha virado ginásio outra vez. E já estava lá em cima. Nós saímos de lá. Nós ficamos lá até 1974. Como é que conseguimos aquele prédio? Nós funcionava no IAESA. O IAESA tinha 12 salas de aula. As 12 lotadas nos três períodos. Eu, naquela época, eu não licionava quase. Eu não licionava à noite naquela época. Eu licionava o período da manhã e o período da tarde. José Leandro licionava à noite. José Leandro é meu marido. Ele licionava química. Lá o Natel veio visitar Batataz. Entrou lá no IAESA, foi visitar o IAESA. Eu não sei se você conhece o prédio do IAESA. Tem uma escada que desce para o porão. Isso não quer dizer que é porão, não. Porque lá embaixo funcionavam quatro salas de aula. A da frente da escada, José Leandro estava lá dando aula de química. A porta estava fechada. Bateram na porta e o José Leandro abriu uma porta e o Lauro Natel entrou. Uma classe de colegial com 45 alunos lá dentro, naquele porão. E o Lauro Natel então falou, não, pelo amor de Deus, vocês precisam de um prédio novo. Foi assim que nós ganhamos o prédio novo lá de cima. E nós então fomos lá para cima. Enquanto nós fomos lá para cima estava tudo muito bem. Aí, aí, se me resolveram fazer uma tal não sei o que que fizeram. Tiraram, tiraram o nosso colegial de lá, jogaram lá para o industrial e nossa escola foi acabada. Agora, está lá como escola dupla. Mas... A senhora se aposentou quando? Em 1980. No final de 1980. Aí, eu fui estudar inglês. Porque eu, para dizer a verdade, o meu objetivo era tirar a hegemonia de certa pessoa. Eu até que falei para ela, vamos trocar, você tira a minha e eu tiro a sua. Ah, quase, viu. A senhora teve fama de professora brava, pelo menos eu acho que era assim. E a senhora teve... por que essa fama e por que a senhora era... a senhora não era brava, a senhora era exigente. Eu era mesmo. Eu era exigente. Aluno meu que não soubesse, não passava, não. Não adiantava ser primo, ser irmão, ser não sei o que. Não, se ele não soubesse, ele não ia passar. A minha aula... aí eles falavam, ah, mas hoje nós não vamos ver. Porque hoje ela não dá aula. Eu atravessei uma época, porque a minha aula era... primeiro nós falávamos de atos. Porque você tem que motivar o aluno, primeira coisa. Primeira coisa, você tem que motivar o aluno, você tem que deixar o aluno à vontade. As meninas não gostavam muito não, mas é lógico que eu sabia todo mundo, quem era do Parmeira, quem era do Corinthians, quem era de... E primeiro nós discutimos o futebol. Ah, não, porque o futebol, porque não sei o quê. E naquela época o Corinthians não ganhava nem um Pequê Pedro, um título, pelo amor de Deus. Nada, ganhava nada. Nós passamos 23 anos sem ganhar nem bolinha de gude. E agora você imagine eu aguentando aqueles meninos torcendo para o Parmeira, Zé Baldoque lá, aquele povo todo torcendo para o Parmeira, o Parmeira na melhor, o Santos do Pelé, pelo amor de Deus. Você não queira saber o sofrimento que eu tive. Mas esse sofrimento compensou, porque a turma saia de lá sabendo matemática. Porque quando, não, vamos falar agora... E sim, as meninas não gostavam muito não, mas elas não tiravam o assunto, não tiravam o... Ficavam prestando atenção, porque na mesma hora que eu estava falando em futebol, eu mudava para matemática e entrava nas minhas tangentes secantes e outras coisas. Você licenou num tempo glorioso do IESA. É, mas no povo... Quando eu comecei a licionar, eu tinha uma fama não muito boa. Todo mundo achava que eu queria era perseguir os alunos. Era essa a minha fama. A relação de professor com aluno naquela época com o de hoje é muito mais diferente? Ah, eu não consigo dar aula hoje. Eu comecei a dar aula... Eu dei uns dois anos de aula lá no Portinari, estava dando, estava indo muito bem. Mas depois eu falei, não, eu vou sair porque eu vou brigar. Não dá, eu não consigo dar aula para um aluno que não presta atenção. Eu acho que, por exemplo, matemática e física, que eu dicionei as duas coisas. Tanto matemática como física. Você... Está certo que você possa deixar que o aluno faça. E ele faz, com a sua orientação. Mas a aula de matemática exige atenção. Aluno desatento, que virando as costas, conversando e mais não sei o quê. E depois... Ah, não, me repete isso. Eu não sou papagaio. Mas naquela época... Eu não daria aula, eu não seria professora hoje em dia. Naquela época tinha muita reclamação de pais de aluno? É, eles reclamavam-se, viu? Lógico que reclamavam. Não, pais de aluno não reclamavam, não. Mas os alunos reclamavam. Os alunos naquela época respeitavam os professores? Os alunos... Eles eram meus amigos, viu? E eram mesmo. A senhora teve alguma outra atividade profissional que não fosse ser professora ou não? Só foi professora? Ah, sempre fui professora. Agora, é lógico que eu trabalhei uns tempos lá no Clube das Mães de Santo Antônio e pus aquilo pra diante. Mas depois eu não tive que parar e foi só. Não tive outra atividade, não. Alright. A senhora te abastei. Eu faço até o oxalo. Um homem relacionado com o oxalo. Chamarra de sangra. É assim. Dei, eu tô bem. Eu tô bem. Cruzada, eu tô bem. Cara, eu tô bem. O que é isso?